é isso aí galera do youtube beleza estamos de volta com o Black 4 Dead 2 então vamos na campanha que estou jogando então ah esse gosto está estragado galera então vamos na fase que eu estou agora então galera no quarto o terminal e é isso aí galera vamos virar esse jogo depois dessas fases tem muito mais outros nossa você acha que tem vários e aí eu vou botar ah não tem as armas que eu quero esse é o rei da metralhadora ela chama muita atenção dos zumbis Ah mas isso chegou ali eu não acho que é um pouco é que vale botar fogo também a foto o quadro aqui olha ficou a tripa do bolinha fica fácil a cara de mim não fazem nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, sabe que eu achei que ia errar isso? Achei que ia ganhar gasolina, isso é vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ups, susto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.